O dia das crianças está chegando, né pessoal? Uma data muito especial e eu estou no lugar certo. Casa da sogra, toda semana uma oportunidade, uma oferta especial. E Cleide, essa semana tem oferta? Temos sim. Então vamos mostrar esses vestidos aqui para as meninas. A partir de R$ 5,80. Mas também tem conjuntinho para as meninas aqui. A partir de R$ 8,90. Vamos deixar os meninos felizes. Olha aqui, conjuntinho regata. A partir de R$ 5,90. E para refrescar a criançada, já que esse verão está chegando com tudo, uma banheira como essa? A partir de R$ 9,00. Camisetinha para os meninos. Dá uma olhada. Que coisinha mais linda. A partir de R$ 7,80. E para finalizar, deixar a criançada limpinha, lenços Luan. R$ 5,95. E tudo isso você encontra aqui na Casa da Sogra. Não perca. O dia das crianças está chegando. A oportunidade de compra. Você pode vir aqui para a Rua 7, no Calçadão ou lá no Satélite. Lembrando, pagar com todos os cartões de crédito. Isso. A Casa da Sogra está aqui para melhor te atender. Não perca essa oportunidade. A data é essa. Vem para cá. Vem para cá.